Daniel Langaro e Edson Lagarto, ambos do PSD, coligação com a Força do Povo formada pelos partidos Republicanos, PP, Podemos, PL, PRD, PRTB, PSB, PSD, Federação formada pelo PSDB Cidadania e ainda o Avante. Zico do Mercado, do MDB, e Daniel Andrasco, do PDT, coligação Palmas é do Povo formada pelos partidos MDB, PDT e AGIR, e Tertuliano Andrade e Elisângela Mendes, ambos do PT, com a Federação Brasil da Esperança formada pelo PT, PCdoB e PV.